Lá no Quilimanjaro Quem for inimigo não poderá entrar Minhas férias eu já vou tirar Para a África eu irei partir Quem quiser comigo então dançar A areia do Sahara deve me seguir Esquece as amarguras Comigo vem dançar Minhas férias eu já vou tirar Para a África eu irei partir Quem quiser comigo então dançar A areia do Sahara deve me seguir Esquece as amarguras Comigo vem dançar Minhas férias eu já vou tirar Para a rafre que eu irei partir Quem quiser comigo então dançar A alheia do Sahara deve me seguir Esquece as amarguras Comigo vem dançar